Vamos ver aí, rapaz. Vamos ver que esse problema é só um fã. Se vai passar para o outro lado. Se vai passar para a gente pra trás. Se vai ficar em água aí. Se vai ficar no agua. Se vai ficar no agua. Se vai ficar em água. Se vai ficar em água. Se você ficar no ar, pegue em água... Não, 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 não. A peça não é por aí que vai! Não vai ficar no ar, porque... No ar, não, não, não por aí. Vamos lá. Sim, aliás, sim Sim, aliás, sim A grande, sim A grande A grande A grande Vámonos Obrigado por assistir.